Você pode ajudar seu filho, o filho arrumar o quarto, né? Olha só. Ai, meu Deus. Quer dizer, talvez isso não seja uma boa ideia, assim. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lamblan e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, tá todo mundo fazendo o quê? Em casa, por causa da quarentena. Todo mundo não, né? Que a gente sabe que tem aí muito patrão que tá aí fazendo os empregados irem trabalhar, que tem gente fazendo as pessoas se forçarem ir pro trabalho, mesmo se expondo aos vírus, mesmo se expondo a toda essa loucura que tá aí. Isso é um absurdo. E eu tô aqui militando pela causa trabalhadora. Mas, enfim, vamos a esse vídeo. Estou aqui já de pijamas, o meu pijama de estudo, pijamas all day, pijama o dia todo. Porque se a gente vai ficar em casa, né, gente? Pra que a gente vai mudar de roupa? Eu coloquei aqui uma maquiagem em dia só de nada. Primeiro que eu tô com uma conjuntivite aqui nesse olho, eu não pude colocar maquiagem, não tô podendo colocar maquiagem. Só coloquei aqui uma maquiagenzinha básica do básico do básico pra poder vir aqui falar com vocês e tá com uma carinha mais, né? Não tá aquela cara de manhã, né? Porque eu tô gravando esse vídeo de manhã. Eu vim fazer esse vídeo aqui pra falar pra vocês coisas que a gente pode fazer durante a quarentena. Vamos pensar, vamos nos ajudar. Ficar em casa é um saco, eu sei, porque eu fico em casa a semana toda. Pra mim, quarentena não é nada, porque eu já tô em casa sempre mesmo. E essa é a realidade de muitas donas de casa, viu? Então, se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Se inscreve aqui nas redes sociais que eu sempre tenho novidade, principalmente no Instagram. Dá aquele like que isso ajuda muito na divulgação do canal. E compartilha, compartilha, compartilha e vamos embora pro vídeo. Bom, gente, a primeira coisa que a gente pode fazer pra ficar em casa, vamos deixar a casa em um lugar melhor, né? Porque se a gente vai ficar em casa, a gente não quer ficar num lugar sujo, bagunçado. Vamos fazer o quê? Vamos arrumar nossa cama. Primeira coisa. Vamos arrumar a cama. Não façam como eu, não deixem o fio em cima da cama. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Difícil gravar e arrumar a cama ao mesmo tempo, mas vamos lá. Porque afinal, né, gente? Meu marido ainda não está em casa, não pode me ajudar a fazer as coisas. Se você é casado, casada, se mora com mãe, com pai, dá uma força aí, porque é muito chato fazer essas coisas sozinho. Estou aqui arrumando essa cama. Assim tá feio, assim. Esse lençol, esse edredom aqui, ele tá meio amassado, sabe? Tá bagunça aqui, gente, tem que arrumar o quarto também. Vou dobrar isso aqui agora. Pentear o cabelo também, né? Porque, né, esse cabelo meu aqui tá o ó. Eu já penteei, mas não tá bom, ó. Vamos ver. Acho que assim deu uma melhoradinha. Eu preciso hidratar meu cabelo, gente, que meu cabelo tá o ó. Arrumou a cama e penteou o cabelo? Vamos fazer o quê? Escovar dente, né? Tomar café, essa coisa toda. Faz o que você tiver que fazer em casa. Vamos dar uma limpezinha na casa, né, gente? Dar uma limpezinha no banheiro é fundamental. Lavar a pia, gente, do banheiro. Lavar o banheiro que tá precisando. Ó, isso daqui com certeza é uma coisa que todo mundo pode fazer. Não vai cair a mão de ninguém, lavar o banheiro, né? Porque, afinal, todo mundo usa o banheiro. Vamos ir compartilhar ajuda em casa, porque se você mora sozinho, beleza. Mas se você mora com seus pais, se você mora com alguém, ajude a limpar o banheiro, porque, né? É muito chato fazer serviço de casa sozinho, gente. Então já fica aí essa dica também. Aí você já tá com a casa arrumada, você já tá com a cama arrumada, você já tá com a cara boa. E o que mais que a gente pode fazer? A gente pode pegar o livro pra ler. Existem várias opções de livros. A gente tem livros aí na internet, os e-books. O Kindle disponibiliza alguns livros grátis pra gente ler. Então se você tiver no smartphone, é só você abaixar o aplicativo do Kindle. Com certeza você vai achar alguns... Pessoal. Oi, Lúcia. Vou falar com o pessoal. Cuidado. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu sou Lúcia Lamparadali. Fala aqui, olhando pra aquilo. Lúcia Lamparadali. Então, inscreva no canal. É o quê? Inscreva no canal. E eu tô comendo queijo. Tá comendo queijo, meu amor? Que delícia, né? Agora você vai deixar eu falar com o pessoal? Eu adoro queijo. Você adora queijo. Você vai deixar eu falar com o pessoal agora? Eu adoro queijo, pessoal. É, ela adora queijo, pessoal. Agora deixa eu falar com o pessoal. Deixa. Bom, se vocês tiverem filhos, deem atenção aos filhos de vocês. Porque com certeza eles vão sentir falta, tá? Não que eu não dê atenção pra Lúcia. Porque criança requer muita atenção. Tem algumas séries da Netflix que saíram agora que estão bem legais. Tem alguns reality shows, inclusive, na Netflix. Tem o Love is Blind, que é casamento às cegas, que é muito interessante a proposta da série. São pessoas que vão se encontrar às cegas e elas têm que casar ou não com as pessoas que elas mais se interessaram. É um projeto muito legal da Netflix. Tem o The Circle e o The Circle Brasil. Também uma proposta super legal, que é pra você ver como que as pessoas lidam umas com as outras pela internet. Pra vocês também até ficarem mais ligados nessa coisa de quem vocês confiam na internet. Será que uma pessoa que tá ali falando com você é confiável? Será que ela é real ou não? Isso, inclusive, é muito bom. Acho que vou até fazer um vídeo sobre isso. Porque tem muita gente aqui no canal que vem me perguntar sobre isso. E eu, de vez em quando, falo sobre temas como Catfish. Então, eu acho importante falar sobre isso com vocês. Você pode treinar também sua maquiagem, né? Colocar aquela maquiagem que você sempre vê as blogueiras fazendo. E aí você pode passar também, tentar fazer uma coisa diferente. Tentar fazer uma coisa mais original. Sair daquele óbvio, daquela maquiagem marrom que todo mundo faz, super esfumada. Tenta fazer uma coisa diferente, uma coisa colorida. Faz só pra você em casa, sabe? Aproveita que você tá em casa, que você tá com tempo. E faz. Eu acho que todo mundo deveria tentar, pelo menos, fazer alguma coisa diferente por si. Você sempre quis organizar as suas receitas em algum caderno, em alguma coisa assim? Por que você não aproveita e faz um caderno de receitas super bonitinho? Eu tenho esse aqui, gente. Ó, eu tenho esse caderninho aqui de notas. E aí eu fui fazendo assim, ó. Caderno de receitas. Ó. Ele é tão bonitinho. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Ele é tão bonitinho, sabe? Ó, eu coloquei aqui, ó. Índice. Aí aqui, ó. Carnes. Aí eu vou colocando as receitas. Ele ainda tá super incompleto, porque ainda tem muita coisa que eu quero fazer aqui. Quero colocar nele. Esse daqui é o meu caderninho por enquanto. Eu vou fazer mais coisas. Se não me engano, eu tenho um doce aqui no meio dele, mas eu não me lembro. Enfim, façam isso que é muito legal. Ah, uma coisa que é muito importante. Vocês podem colocar os meus vídeos em dia também. Mas não só os meus. Acho que é legal colocar os vídeos dos youtubers que vocês mais gostam em dia. Se vocês tiverem alguns outros youtubers que vocês gostam, coloca aqui nos comentários. Quem que vocês também assistem. Eu adoro descobrir pessoas legais novas. Aproveita pra responder e-mail, gente. Que responder e-mail é uma coisa que parece, assim, boba, mas às vezes é muito importante. Dá uma olhada na caixa de e-mail, sabe? E-mail é uma coisa, assim, fundamental hoje em dia. Porque parece que não. Que hoje em dia você fala tudo pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Mas tem muito e-mail importante. Eu, por exemplo, eu tenho mais de 10 mil e-mails na minha caixa. Talvez eu pare pra dar uma olhada. Não sei, né? Com meu marido em casa, talvez as coisas fiquem mais calmas. Uma coisa muito legal pra eu fazer nas horas vagas também, ó. Palavra cruzada. Essa daqui minha mãe trouxe pra mim no Brasil. Tem muita palavra cruzada, olha. Muita, muita, muita. Ficar só na internet não é bom pra ninguém. Eu posso falar com propriedade. Eu fico muito na internet. Eu sei o quanto isso é nocivo. Dá uma desligada, dá uma desconectada. Olha outras coisas. Faz outras coisas pra você se sentir melhor. Palavra cruzada, livro, essas coisas exercitam o cérebro e fazem você desconectar um pouco, se acalmar um pouco dessa loucura que é o mundo digital. Porém, quando você já estiver desconectado, você pode jogar um joguinho também no seu celular, né, gente? Ou um videogame. Pra você distrair a mente, pra você não pensar em nada. Você só ficar ali jogando. Eu jogo bastante. Eu tenho joguinhos no meu celular que eu jogo bastante. Eu jogo um jogo chamado Hashi. Eu jogo aquele de colorir os quadradinhos. Eu jogo um outro de juntar os dragões. Eu esqueci o nome desse. Ouça música. Música é vida. Música é a coisa mais maravilhosa que a gente tem. Se você tiver qualquer streamer, coloque. Eu aqui em casa, a gente paga o YouTube Premium. Consigo ouvir música sem propaganda, que é ótimo. Se der essa chance, para pra ouvir uma música, para pra ouvir o que tem de bom que tá acontecendo. Muitas pessoas ficam falando Ah, porque só tem música boa antiga. Música boa é só música antiga. E não é verdade. Tem um monte de gente boa sendo lançada aí. E as pessoas ficam nessa de que só o antigo que é bom. E não é. Como eu tava falando sobre as crianças antes, vocês podem desenvolver o lado criança de vocês. Vocês podem parar e desenhar. Vocês podem pintar. Brincam com as crianças. Por que vocês não fazem um concurso de desenho? Sabe? Ah, quem faz uma coisa melhor? Aliás, jogos de tabuleiro. Se vocês tiverem várias pessoas em casa num momento desses, são as melhores coisas possíveis. Jogos de tabuleiro. Exercitam o cérebro. Ajudam a gente na concentração. Ajudam a gente a distrair. Jogos de carta, Tomás, que qualquer tipo de jogo vai te ajudar a sair dessa loucura pra evitar pensar no coronavírus. Ninguém merece a gente ficar toda hora pensando no coronavírus. Vamos evitar transmitir esse vírus. Vamos evitar nos contaminar com esse vírus, que é um vírus perigoso. As pessoas estão aí falando dele. Ah, não tem nada de mais, porque só é um grupo de risco, tá? Mas o grupo de risco é grande. Pessoas diabéticas, pessoas hipertensas, pessoas com problemas de imunidade e idosos podem sim contrair. Mesmo que você não seja o grupo de risco, não saia de casa, porque você pode contrair o vírus e não ter sintomas e transmitir pra alguém que seja do grupo de risco. Exercício físico. Exercício físico também é uma coisa super importante. Eu tô querendo criar um grupo no Instagram, ou no WhatsApp, ou no Facebook, em algum lugar, pra gente ficar pensando e dando dicas assim. Hoje eu vou fazer tal exercício tal e vocês vão fazer o quê? Existem alguns perfis no Instagram que estão dando essas dicas também. Porque ficar em casa a gente acaba comendo muito, acaba engordando. Eu posso falar com propriedade, porque eu fico muito em casa e eu acabo engordando muito por sedentarismo. A gente tem que se aceitar como é sim, mas também a gente tem que ter cuidado pra acabar não engordando e também nem entrando no grupo de risco do coronavírus. Tá bom, gente? Bom, eu espero que as minhas dicas tenham ajudado vocês de alguma forma. Espero que a gente esteja aí combatendo esse vírus e juntos fazendo uma quarentena. Estamos juntos contra o coronavírus, sem sair na rua, sem passar pra ninguém. Se vocês estão aí, se vocês vão adotar alguma das minhas sugestões, coloca aqui nos comentários também. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.